Como posso me entregar Mas eu tô aqui, fazendo amor contigo outra vez Pra indo me atuar o país É, tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você, meu coração é zero Oitocentos, é só você ligar que eu vou correndo Eu vou correndo, eu vou correndo Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer me usar Eu vou embora com vontade de te amar Eu tô namorando, mas eu tô aqui Fazendo amor contigo outra vez Pra indo o meu atual conheço É, tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você, meu coração é zero Oitocentos, é só você ligar que eu vou correndo Eu vou correndo, eu vou correndo Pra você Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer me apaixonar Pra você Meu coração é zero Oitocentos, é só você ligar que eu vou correndo Eu vou correndo, 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 eu vou correndo Deve te contar Oh, Jeff, é só um amor E amor do meu irmão E amor do meu irmão